Saindo de Rio Araguaçu, rumo a São Francisco, um filme, mais um passeio da nossa velha, querida Maria Fumaça. Saindo de Rio Araguaçu, rumo a São Francisco, um filme, mais um filme, mais um filme, mais um filme. Saindo de Rio Araguaçu, rumo a São Francisco, um filme, mais um filme, mais um filme, mais um filme, mais um filme. Saindo de Rio Araguaçu Saindo de Rio Araguaçu, rumo a Gramslo, um filme, mais um filme, mais um filme, mais um filme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar agora sobre o viaduto da BR-101 e 2020. Vamos passar agora sobre o viaduto da BR-101 e 2020. Vamos passar agora sobre o viaduto da BR-101. 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 Estão chegando a São Francisco do Sul Estão chegando ao final 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?